A extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, foi suspensa pelo Tribunal Administrativo Regional do Lácio, na Itália. A corte marcou uma audiência para o dia 3 de junho para analisar o recurso da defesa. Ao contrário do que argumentava antes, que Pizzolatto é inocente, a defesa agora diz que ele se dispõe a cumprir a pena na Itália. O ex-dirigente do Banco do Brasil, que tem cidadania italiana, foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento do chamado mensalão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Em 2013, ele fugiu para a Itália.